Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Podem ficar tranquilos que apesar do título, apesar da thumb, a gente não começou a fazer crítica de cinema por aqui não. A gente continua falando de clube Atlético Paranaense, mas a gente vai falar de uma questão que é muito importante para a temporada do clube, uma temporada que o clube sonha muito alto e uma questão que está sendo difícil ultimamente, hein? Então, já vou pedir para que você deixe seu like, você se inscreva no canal que é muito importante. A gente está louco para bater 15 mil inscritos, que você comente no vídeo sua opinião depois de ver tudo que tiver que ver, né? Todo o meu processo argumentativo, porque tem um roteirinho aqui, mano. Tem um roteirinho aqui na minha frente que eu tento seguir e, obviamente, agradecer a nossos patrocinadores. KTO, estamos juntos, tem código lá para a galera que for fazer o primeiro depósito, código 3 pontos, 3 numeral pontos, tá ligado? Ganha 20% em relação ao valor que você for depositar e, obviamente, tem também o fato da Evolução Pisos ser a melhor loja de pisos de todo para Araná. E já está com a gente na segunda temporada em seguida. Rafa, estamos juntos, os caras estão reformando a loja. Está ficando bonito demais. Você, então, que estiver fazendo obra no seu negócio, na sua casa, opta pela Evolução Pisos, que vale muito a pena. Mas vamos falar de Libertadores agora, porque, cara, eu não sei, assim, eu gostaria muito de ver um Atlético Campeão Brasileiro novamente. Mas eu acho que o grande sonho da torcida como um todo acaba sendo ser campeão da Libertadores. Ser campeão da Libertadores é algo muito foda. Ser campeão da Libertadores é algo que eu acho que todo torcedor, mano, todo torcedor. Palmeiras, que acabou de ganhar duas Libertadores seguidas, quer continuar sendo campeão da Libertadores, tá ligado? E eu acho que se os deuses do futebol, né, sei lá, no Olimpo do futebol, e o Cicupira certamente está lá, for escrever o roteiro de como se ganha Libertadores, dos caras que já conquistaram esse torneio que é tão especial, e o Atlético precisa ter como meta conquistar o mais rápido possível, alguns fatores são colocados como prioridade, como roteiro, né? Como, cara, isso aqui é fundamental pra se ganhar Libertadores e certamente passar em primeiro lugar no seu grupo é algo extremamente importante, velho. É algo extremamente importante. Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Primeiro de tudo que eu não acho que é uma demanda irreal. Primeiro de tudo, não acho que seja uma demanda, sim, que esteja fora do alcance do Clube Atlético Paranaense. Não. O Atlético, em 2022, ele precisa entender a mudança de patamar. O Atlético não tem o melhor time do grupo. O Atlético tem um dos melhores times da Libertadores. Então, obviamente, num grupo que ainda não pode ser considerado um dos mais fortes, dependendo do que for acontecer, quem sabe, o Atlético é o melhor time. Então a gente não está falando de uma demanda irreal, a gente está falando de uma expectativa possível. Uma expectativa que o clube tem que botar até mesmo como uma prioridade. Até mesmo como uma prioridade. Pô, naquela conversa que os jogadores tiveram com o Matos, que a Munique Vilela informou, inclusive, sigam o canal da Munique Vilela, que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no YouTube a partir dessa temporada, né? Essa é o lado da Banda B. A conversa ali do Matos, mano, tem que ser por aí, mano. Tem que ser por aí, tá ligado? Puta, precisa se classificar em primeiro para pensar algo a mais na competição. Para pensar, sair dessa barreira das oitavas de final que o Atlético não consegue superar de jeito nenhum. Porque, pô, passar em primeiro no grupo não é só bonitinho lá, passamos em primeiro no grupo, tá ligado? Existem algumas vantagens dentro desse cenário de passar em primeiro no grupo. Por exemplo, decidir em casa, tá ligado? Se o Atlético for, sei lá, o segundo em casa, ou a segunda melhor campanha, só não vai decidir em casa contra um time. Então, pô, a gente tem confrontos recentes que mostram a importância da baixada para se decidir confrontos. Será que o Atlético ia virar aquele jogo contra a LDU caso fosse decidir lá no Equador? Não sei, mano. Não sei, tá ligado? Você pode pegar um adversário mais acessível nas oitavas de final. Isso vem atrapalhando demais o Atlético, mano. Isso vem atrapalhando demais, 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 demais o Atlético, mano. Porra, pegar Boca e River em sequência é muito azar, pô. Boca 19 e River 2020, tá ligado? Enquanto os outros times aí estão pegando Delfim, enquanto os outros times aí estão pegando Libertar, enquanto os outros times aí estão pegando Emelac, o Atlético, por sempre, dá mole no momento final ali do grupo. Parece que desconcentra. Ah, se classificou, desconcentra. Acaba se ferrando nas oitavas de final. Então, é chato, mano. Ver, assim, uma campanha que poderia ser muito mais longeva, uma campanha que poderia ser muito mais vencedora, acabando de maneira quase, porra, imediata, assim, tá ligado? Porque parece, puta, chegou nas oitavas e acabou. Chegou nas oitavas e acabou porque esse time não vai dar conta. Não é isso, mano. Primeiro que o Atlético também vem com um time melhor do que veio para as últimas Libertadores. Mas, pô, se puder pegar um adversário mais fácil, pra que pegar o mais difícil? Tá ligado? Pra que pegar o mais difícil? Então, existem algumas vantagens em que se classificar em primeiro que o Atlético deve apostar. E a gente não tá falando isso por falar, tá ligado? Porque se você for pegar os últimos times que foram as melhores campanhas, cara, quer dizer muita coisa. O Galo, por exemplo. O Galo foi a melhor campanha de 2021. Porra, foi semifinalista. Só foi cair pro Palmeiras num jogo ali que, pô, se não fosse o Hulk, perder pênalti, o Galo estaria na final, mano. O Galo estaria na final. Jogou mais que o Palmeiras. Jogou mais que o Palmeiras, tá ligado? Se você for pegar 2020, quem foram as duas melhores campanhas com o mesmo número de pontos? O Galo fez 16 e em 2020 também fizeram 16 as duas melhores campanhas. Santos e Palmeiras. Sim, os times que foram os finalistas da edição, tá ligado? Então, repito. Não é resenha morta. Não é falar por falar. Tem algum fundamento. O Atlético precisa começar contra o Caracas. Mas fazer de tudo pra ser o primeiro nessa fase de grupos. E não é uma missão impossível, mano. É uma missão super impossível. E foi possível também pro Atlético em outras circunstâncias. A gente vai relembrar as campanhas aqui do Atlético pra você falar, caralho, foi por muito pouco que o Atlético não foi mais vezes primeiro colocado, sabe? Em 2000. Foi a única vez, se eu não me engano, que o Atlético terminou em primeiro de um grupo que tinha nacional, Alianza Lima e Emelec. O Atlético fez 16 pontos. A mesma pontuação de Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras, tá ligado? Aí, terminou em primeiro, caiu pro Galo nos pênaltis, se eu não me engano, nas oitavas em 2000 também. Em 2002, ficou na primeira fase, né? Grupo de Diolmedo, América de Cali e Bolívar. Tá interessante que se a gente for pegar os grupos historicamente, assim, do Atlético, são grupos que o Atlético, talvez esse grupo de 2002 seja um dos mais fracos, de 2002 e de 2014. Mas nem se classificou e foi isso, ficou ali pro caminho em 2002, um time que vinha de um título brasileiro, né? Sempre, sempre quando gera muita expectativa, assim, é difícil. Em 2005, time vice-campeão da Libertadores, teve Independente e Medellin, a América de Cali libertar pela, pela essa primeira fase, né? Pela fase de grupos, fez 10 pontos por 3 gols a menos no saldo. Ficou em segundo lugar e o Independente e Medellin acabou assumindo essa primeira posição. O Atlético chegou na final, perdeu pro São Paulo. Em 2014, mais uma vez, uma situação que a gente cai na fase de grupos, um grupo de Vélez, The Strongest e Universitário, atrás do The Strongest por apenas um ponto eliminado na primeira fase, o terceiro no grupo, né? Ficou ali com 9 pontos, se fizesse 10, estaria dentro. E 2017, aquela emoção absurda, 2017, talvez tenha sido o grupo mais difícil que o Atlético tenha enfrentado, tá ligado? É, Universidade Católica, Flamengo e São Lourenço, aquele gol do Carlos Alberto lá em Apoquindo, o famoso milagre de Apoquindo. Classificou o Atlético em segundo, colocado também com 10 pontos, acabou sendo eliminado pelo Santos nas oitavas. Olha o que a gente tá pegando nas oitavas, mano, quando a gente se classifica, tá ligado? Pegou Santos, pegou Galo, tá ligado? Então o nível sempre vem pesado, sempre vem pesado, tá ligado? Em 2019, Jorge Wuster montou o Lima e Boca, 9 pontos, se não fosse aquele jogo contra o Boca, né? Que a gente acabou tomando a virada, o Atlético seria o primeiro lugar e não pegaria o Boca, o Boca que se reforçou muito naquela parada pra Copa América, veio outro Boca com uma nova cara, com novos jogadores, então naquele momento ali o Atlético fez até uma boa primeira fase com 9 pontos, ganhou os 3 em casa, perdeu os 3 fora. Então começar ganhando fora também é muito importante. Em 2020 também, o Molle no final derrota pro Penharol, fora de casa. O Atlético fez 10 pontos na primeira fase, grupo de Penharol, Colo, Colo e Jorge Wusterman, segundo classificado com 10 pontos. Enfim, se não fosse um golzinho, o Atlético ficou em segundo por causa de um gol. Por causa de um gol contra o Jorge Wusterman, tá ligado? Um gol. Se não fosse o Jorginho ter tirado aquela bola em cima da linha do Bissoli, o Atlético teria terminado em primeiro, acabou pegando o River. Então, na história da Libertadores, quem o Atlético pegou nas oitavas, nas vezes que foi eliminado? Atlético Mineiro, Santos, River Plate e Boca e Júnior. Então, nível muito alto. Isso aqui diz tudo, mano. Vocês podem esquecer todos os outros argumentos. O histórico recente dos times das oitavas de final, a maneira como o Atlético chega na Libertadores, o nível do grupo, os benefícios. Isso a gente vê o histórico do clube, mano. O histórico do clube já diz muito. Então, eu quero ver um Atlético cada vez entrando numa Copa Libertadores pra brigar, pra disputar, pra jogar muita bola. Pra jogar muita bola, tá ligado? E pra isso, naturalmente, precisa passar em primeiro colocado. Eu tenho certeza que esse vídeo geral concorda. E a nossa trajetória começa terça-feira. A gente vai acompanhar a Libertadores todos os jogos aqui no canal Três Pontos. Então, pode deixar que quando começar a ansiedade na terça, a live já vai estar ligada aqui. A gente vai fazer uma transmissão, vão ter alguns convidados. Vai ser bem maneiro pra acompanhar todos os jogos do Atlético agora até o final do ano. Valeu, valeu KTO, valeu Evolução Pisos, valeu público. Estamos todos juntos. Abraços!